Meu nome é Rafael Miquimba e eu sou tatuador há 25 anos e é um pouco legal falar sobre o tempo de tatuagem que eu tenho porque há 25 anos atrás era completamente diferente, né? Passamos por épocas de tatuar com agulhas de miçanga, depois agulhas de acupuntura, até que chegaram as Jet Friends, que foram agulhas que eram soldadas. Hoje a gente tem toda essa facilidade, então é bem legal estar aqui falando sobre isso. Passei por várias fases na vida com tatuagem, fases muito boas, é um trabalho que proporciona coisas boas, o que me proporcionou estar aqui no Rio de Janeiro, que está sendo uma viagem sensacional. Foi muito bom conhecer o pessoal da Tatuacademy, ter participado da convenção, a premiação veio na hora certa, sabe? Então, hoje, vivendo tudo isso e saber que antigamente as pessoas não acreditavam no potencial que a tatuagem tem, pra mim é um orgulho fazer parte disso tudo, do mundo da tatuagem. O que a gente vive hoje é sensacional. A qualidade do produto hoje que a gente vê, as condições de tatuar que a gente tem, é tudo muito intenso na nossa vida. Eu sempre falo que hoje a tatuagem quase deixou de ser tatuagem. É arte, é uma coisa muito pura, é uma essência onde os profissionais não tiverem a essência de um verdadeiro artista, o negócio não funciona. Eu estou muito contente de estar aqui falando um pouco da minha história, que tem uma trajetória longa, Então, eu vou resumir um pouco pra vocês. A fase dos anos 90, peguei bastante disso, toda essa evolução, evolução das categorias, pude presenciar o início do Neo Traditional, a evolução do New School, a qualidade do realismo que a gente tem hoje é sensacional. Pra mim é um prazer enorme ser tatuador e estar aqui com a equipe da Tatuacademy. Olha, receber um prêmio é sempre muito importante, né? E pra mim é um orgulho, né? É um troféu, mas o importante que o troféu é só ser tatuador mesmo. Mas é uma experiência muito legal, né? E eu agradeço a Deus e ao pessoal que torceu por mim, vou levar isso aqui, essa história, pro resto da minha vida. É uma sensação muito legal ser premiado e com certeza isso aqui abre muitas portas na carreira. Então, como eu vivo já a tatuagem há muito tempo e sempre estive acompanhando alguns artistas, eu procurei tê-los como referência, acompanhar as referências. Então, no início da minha carreira eu era fascinado por Joey Capobianco e Jimmy Lee Tewalky. Então, tive uns cinco anos fazendo New School, depois eu tive algumas referências como Satisfairy, que pra mim até hoje é o melhor tradicional que tem. Foi o começo do Neo-Traditional, né? Então, gosto muito de Old School, mas a minha categoria mesmo hoje o que eu exerço é o pontilismo, né? O Black Work, na verdade, eu gosto muito da mistura, o Fusion, são coisas que se unem de forma, com muita harmonia. Então, hoje a minha carreira é em função da tinta preta, né? Eu sou o Black Ink, graças a Deus. Eu sou o Black Ink, graças a Deus. Eu sou o Black Ink, graças a Deus.